O ex-prefeito de Belo Horizonte e atual presidente do Conselho da Frente Nacional de Prefeitos, Marcio Lacerda, está em Juiz de Fora. Ontem ele se reuniu com empresários e políticos da região. Durante o evento, Marcio Lacerda confirmou a pré-candidatura ao governo de Minas. Vamos ver na reportagem da Michele Pacheco. A agenda do presidente do Conselho da Frente Nacional de Prefeitos foi cheia em Juiz de Fora. Ele se reuniu com empresários e políticos da região. O objetivo da visita foi discutir a proposta que vai ser entregue ao Congresso Nacional para aumentar a liberação de recursos para os municípios. Teremos aqui, certamente, uma etapa importante dessa colheita de opiniões, de ideias, de propostas que irão, certamente, ter uma importância na formulação de ideias nossas para a discussão política na eleição do próximo ano. Juiz de Fora é a centésima cidade visitada pela Frente Nacional de Prefeitos. Empresários e políticos vão ser ouvidos até a noite dessa quarta-feira sobre as dificuldades que enfrentam para manter ou retomar o crescimento dos negócios da maior cidade da Zona da Mata. Durante os encontros em Juiz de Fora, Lacerda anunciou a pré-candidatura ao governo de Minas. O senhor falou sobre a pré-candidatura ao governo. Eu gostaria que o senhor destacasse a questão de Juiz de Fora e da Zona da Mata no contexto de Minas. Qual seria o maior desafio? Juiz de Fora é um polo econômico muito importante, mas se você retira a Juiz de Fora, digamos, das estatísticas da Zona da Mata, a Zona da Mata aparece como uma região deprimida do ponto de vista econômico que vem perdendo posição relativa no contexto da produção em Minas Gerais. Márcio Lacerda destacou as principais dificuldades apontadas durante as reuniões nos municípios. Hoje, a questão mais importante na vida das cidades e dos municípios, das prefeituras, além da questão do desemprego, que afeta muita gente, afetou nos últimos dois anos, é a questão da saúde e da segurança. O projeto de lei deve ser apresentado ao Congresso Nacional até abril do ano que vem. A Frente Nacional de Prefeitos, ela está, então, juntando conhecimento para preparar projetos de lei, inclusive de mudanças constitucionais, que serão, então, colocados no próximo ano, início do próximo ano, na mão dos prefeitos, vereadores, lideranças locais, para que sejam discutidos com os candidatos ao Congresso Nacional, para que assumam compromisso com essas mudanças, que venham a diminuir a concentração de recursos no governo federal, beneficiando as cidades.